Fala galera, muito boa noite, quem tá falando aqui com vocês é o Bruno, hoje domingão, 7h15 agora, praticamente 7h15, vou comentar sobre a perspectiva do índice, que é o ativo mais comentado aqui no canal, que eu mais trabalho, qual a expectativa que eu tenho para o dia de manhã, certo? Um dia importante, um dia que pode marcar mais um Q no comprador, depois de uma péssima notícia vindo da Petrobras e no mesmo pregão uma recuperação dos comprados, pelo menos segurando ou aparentemente suportando o nosso suporte aqui na região dos 72 mil, então a gente segura aqui em cima e já mostram, já mostramos né, no pregão de quarta e sexta, pregões compradores, certo? Um e dois aqui, legal, o que eu quero analisar dessa recuperação, se é que podemos dizer assim, dos comprados, por enquanto ela está dentro dentro de uma simetria, cuja qual me alegra vender mais, e eu vou explicar para vocês o porquê rapidamente, dando um zoom aqui e usando a ferramenta de Fibo, nós vamos ter aqui essa simetria, batendo no 305, ou seja, tem ainda alvo comprador, legal, na minha, na minha maneira de ver o mercado, certo? Porém, esta segunda aqui já bateu e na minha opinião é ela que está segurando, 780 em outras palavras, certo? A região dos 77, 780 para mim é resistência, e nós fechamos nos 710, então 70 pontos aí da região, tá? Vamos trazer para o intraday, né? Eu tenho aqui a região dos 300 com o próximo, 360 aqui, depois o 980 e, lembrando, gaps e gaps. Eu acho que a melhor venda foi durante o pregão, né? Foi um dos trechos que eu mostrei aí no vídeo anterior, né? Vou até deixar como etiqueta aqui depois. Agora a gente fica à mercê da análise técnica para analisar pontos de compra para os otimistas, certo? Os otimistas, digamos que tem um caminho a trilhar, na minha opinião, fácil, de mil, quase dois mil pontos até a região dos 79, 360 aqui, fechando um primeiro gap, certo? E depois tendo o segundo objetivo, na minha opinião, a região dos 81, 200 e 81, 860, tá? E 5. Vamos trazer para o intraday e a gente vai ter um pouco mais de confusão, certo? Mas não muita, não muita, mas já tem sim um pouco de confusão aí no intraday. O 240 minutos, a gente, eu não consigo tirar nenhuma conclusão, a não ser o mero fato de estarmos caminhando num canal, certo? Aqui pode ser uma bandeira de baixo, vai caminhando aqui, né? Análise técnica clássica, então bandeira, vai caminhando, até o momento que a gente testa, que te rompe, testa, e aí sim, a gente tem a entrada de venda. Isso é uma análise técnica clássica, certo? E num gráfico de 250 minutos, como a maioria de vocês são day traders, e eu opero o day trade aqui com vocês, no mini índice, fica uma análise muito não operável essa de uma simples bandeira. Então a gente tem que se arriscar mais, a gente tem que ir mais para o intradiário. E no intradiário, o que eu deixei no gráfico, no estudo, é justamente a região do 780, que é a região que segurou aqui, ó, pum, bateu nesse cara, depois pum, bateu de novo, e deu todo esse chabuzinho no final do playão, que eu nem estava assistindo. Mas, para quem ficou, rolou uma certa emoção aqui, tá? O que que eu posso dizer? Neste último candle de cesta, ele já foi um candle que variou por conta quase toda a variação de queda aqui, não aqui, certo? A variação que ele teve foi esta daqui, pum, pum, nem essa daqui chegou até, ó, bom. Então, se vocês me perguntarem, pô, se abrir em queda, este sinal nos 60 minutos de um martelo aqui, para mim pouco importa, pouco importa. Ah, mas por que pouco importa, Bruno? Porque nós descemos em um candle, estamos aqui em um, dois, três, quatro, cinco, seis candles e ainda não tomamos o topo. Então, por mais que tenha sido notícia esse cara aqui, para mim foi ponto de venda aqui, né? Mas, enfim, notícia ou não, cada um lê de uma forma, demorou-se para subir de volta. Então, isso já mostra um certo comportamento maleável dos compradores. A não ser que a gente abra com gap, tomando essa alta, essa máxima aqui, eu ainda vou estar pensando no 780 como região de venda, gatilho de venda. Certo? Nada mais, nada menos. O que é ruim? Nenhuma movimentação, que nem no 60 e nem no 240, me caracterizou algum movimento de impulsão. Eu achava que este movimento aqui tinha sido um movimento de impulsão, mas não, ele foi só, ele se completou em um ABCD aqui. Então, fica difícil eu analisar algum risco e retorno, certo? Bom, aqui está o risco, aqui está a entrada, para o retorno repetindo esse cara. Não temos figuras assim, eu precisaria de ter algo nesse sentido aqui, ó. Certo? Aí, a gente poderia estar arriscando uma entrada aqui, na compra, com o risco já aqui pequenininho, né? O risco aqui pequenininho, e o retorno, a gente teria um ABCD. Aí sim, eu começo a me alegrar, certo? Começo a me alegrar. Mas a gente não teve isso, não teve essa situação durante o pregão de sexta-feira, nessa recuperação aqui, a gente subiu sem parar, eu acabei comprando, mostrei o trecho para vocês aqui, saindo muito cedo, mas a gente subiu. E não teve uma movimentação, talvez no 30 minutos, olha lá, nem no 30 minutos a gente teve uma movimentação decente, tá? De zigue-zague e tal, não, ele subiu, foi subindo, devagarzinho. A não ser como foi o volume, quem opera com o volume aqui deve ter uma informação mais valiosa do que a minha. Mas ele subiu sem ter muito, pelo menos eu não enxerguei nenhum ponto de entrada, né? O que eu consegui ver foi no 15 minutos, no 15 minutos nós tivemos aqui uma oscilação, né? E ela está marcada aqui, ó. Foi justamente essa aqui, ó. Bom, 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 bom. Fechamos um ABCD aqui, ignorado totalmente, certo? Não deu ponto de entrada de compra aqui, certo? No reteste do ABCD de 100 para baixo. E aí, um candle já não estava mais aqui, a gente desce e volta rapidamente, tá? Então, o que me diz toda essa informação é que esta preenada toda aqui eu desconsidero no meu estudo, certo? Desconsidero totalmente, galera, totalmente. Eu vou precisar de uma informação nova na segunda-feira ou na terça para que eu possa ter algum tipo de informação como foi essa daqui, ó. Nós tivemos uma impulsão em 15 minutos, não deu para ver isso no 60, não deu para ver isso no 240, mas nós tivemos um uma pernada de retração, uma tentativa, não rolou, e, bom, aqui, aqui, nós tivemos a opção de ter risco, ponto de entrada, e, aí, nosso alvo. Opa! E, aí, nosso alvo. Aqui foi atingido, legal, bacana. Então, houve uma história aqui para ser contada. Nesse cara aqui, não houve, não houve, infelizmente. Nós descemos, e aqui, pode até ter alguma coisa, mas não rolou. Nós tivemos uma repetição dessa queda, já no finalzinho do pregão, aqui nos 570, né? Certo? Então, o que eu posso trazer para o... Deixa eu apagar isso daqui. O que eu posso trazer para o pregão de segunda é um pouco de falta de informação, o que complica, complica, vai depender muito da abertura, tá certo? Mas, se a gente abrir respeitando esse topo, eu não vou operar 15 minutos. Provavelmente vai ser uma hora ou até o 240, certo? Imaginando o quê? Imaginando este cara aqui como o alvo. Continuamos na queda, seguramos aqui nessa região, vamos descer para o 430. por quê? Porque este cidadão aqui, ele foi a tônica da queda. Então, se eu não me engano, se a gente pegar, por exemplo, a variação que nós tivemos aqui, decidir, não foi? Não, não foi. Deixa eu voltar. Ups. essa variação aqui, certo? Foi parecida com essa variação. Certo? E agora nós vamos tentar voltar aqui para mais uma perna de queda. Se pegarmos o diário, talvez a gente não consiga enxergar muito bem. Certo? mas eu acredito neste cara aqui. Uma. Nós tivemos duas. E a terceira seria essa, mas a terceira não sei se se completou. Então, vamos lá. Uma. Nós tivemos duas. Bom, aqui no 865. Aí nós não fizemos topo no 865, que deixa a minha análise difícil para eu pegar e projetar aqui para a próxima. certo? Não teve topo aqui. Né? Então, eu pego e projeto daqui, ó. Dessa máxima aqui. E desta máxima, e desta máxima que vocês estão vendo aqui, o 690 é o suporte. Então, perceba como essa região aqui tem tocado, é o suporte. e aqui, tratando como próximo topo, nós vamos descer lá para os 73,95. E aí, eu vou descendo com a queda. Porém, quem conta as ondinhas foram uma, duas e três. Tivemos três pernas de queda. Está na hora? Está na hora? Não, né? Assim, é. De acordo com o dinâmico de preço, historicamente, entra lá em ondas de êxito, tudo. Tudo que você manja de análise de técnicas, você pode utilizar a partir desse ponto aqui, para dizer, opa, vamos ter um rebound, uma retração compradora. E aí, nós tivemos já a primeira, né? Que eu peguei aqui este cara, tracei para cá. Então, vamos lá, bom, batemos. a gente volta um pouco no passado aqui. Desculpa a rabisqueira, eu vou só arriscar aqui para vocês poderem visualizar, então, vou pegar esses caras aqui, né? E aí, eu trago eles com a ferramenta de fibra, fica fácil de fazer. Então, pego e analiso aqui, este cara aqui, pum, já demos uns 780. aí, eu analiso, vamos pegar um outro aqui, este aqui, bom, 780. Percebamos que os movimentos começam a ser muito parecidos, analiso esse aqui, bom, 780, 820, 780, ou seja, nessa região aqui, 530, esse um pouco maior aqui, 380. Então, como tem muito histórico aqui no diário, certo? Eu vou pegar o que mais se repetiu, esse cara aqui, quando eu puxo aqui para cima, ele vai quase que perfeitamente ali, está vendo? Então, é ele que eu vou colocar aqui e dar na região dos 280, 300, não é, Sérgio? Muito bem, então, eu estava empolgado para a semana passada para pegar esse ponto de venda, ele não foi um dos mais simples de serem pegos, mas aconteceu, teve notícias do parente, teve, em verdade, para essa semana já fica complicado, por quê? Simplesmente, nós temos aqui dois alvos para queda, que eu já mostrei para vocês, que podem ser este cara aqui, certo? Pela quarta vez, ou no intraday do 240, que é só esse candle aqui, voltando para cá, bom, que vai dar aqui na região que eu já mostro para vocês novamente. Então, tem dois alvos para queda, certo? Durante essa subida, nós não tivemos um movimento de zigue-zague muito claro, certo? para a gente operar aqui acreditando em uma terceira pernada, então fica complicada essa operação aqui, certo? Acredito que na perda dessa mínima, na mínima deste candle aqui, de sexta, a gente deve realmente buscar as regiões dessa pernada aqui, certo? Porém, se a gente abrir com um gap de alta, já, não vou vender no gap, não vou vender no gap, a gente tem aqui até o 300 para manter uma compra, certo? E aí que vale os gráficos intradiários, né? Mais complicados. Então, o que eu posso falar para vocês? Essa semana no índice é uma semana que vai ser, que promete ser muito difícil, que promete ser muito difícil. Então, muita cautela para day trading, certo? E para quem faz swing, eu acredito que nos papéis e tal, vai ser uma semana lateral, assim, vai ser uma semana que não vai apresentar muito risco. O mercado deve estar digerindo ainda algumas notícias, a não ser que role alguma bomba aí. Mas, a priori, eu tenho região dos 300 e região a partir da região dos 430, caso a gente mantenha. Perceba que o trade de sexta foi esse aqui, essa simetria aqui a partir do susto do Joisley, a partir do susto da demissão do presidente da Petrobras. 425 foi a mínima ali. Então, também vou estar monitorando esse fluxo aqui para uma possível próxima queda. Certo? Então, a gente está com aqui. Então, o que eu vou trabalhar em outras palavras para finalizar o vídeo, esse fluxo e este fluxo para essa semana que vai seguir. A partir do momento que o mercado me mostrar um dos dois, certo? Um dos dois, opa, independente do ponto que ele se forme, opa, seria assim, isso correto. Aqui, yeah. A partir do momento que o mercado me mostrar um dos dois aqui, independente do topo que for feito, é onde eu vou operar com certeza. Certo? O resto vai ser scalping, o resto vai ser uma coisa bem, 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 bunda na parede. Agora, esses dois fluxos realmente parecem ser aqueles mais corretos, mais seguros, que eu acredito que o movimento a seguir vai ser explosivo. O movimento a seguir vai ser um movimento de 500, 600 pontos. Beleza, galera? Então, é isso. Gostaria de ver esses dois movimentos. Pode ser a partir de um gap, pode ser a partir daqui, pode ser a partir daqui, não importa. a partir de algum momento que me forme um topo, eu vou esperar um apetite vendedor desse tamanho. Para a ponta compradora, realmente, meu único ponto de venda está aqui no 300 e depois no 980. Então, o primeiro ponto de venda é 360, o segundo ponto é 985. Tá bom, galera? Fecha esse vídeo aqui, 20 minutinhos para dar o start para a semana de vocês. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.